Senta, seu Opachi. Senta, faz favor, senta, depois... Não, o senhor é visita, senta, por favor. Não, 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 senta. Aqui, seu Opachi, na certidão do meu filho. Agora, oficialmente, daqui pra frente, ele não tem mais nenhum vínculo nem com o Raja, nem com o senhor. Ah, tia. Ah, tia, ah, tia. Ah, mas quero que vocês fiquem sabendo que... Se o menino precisar de alguma coisa, se precisar de alguma coisa, é só falar com o Opachi. Não fale com o Raja, por favor. Fale com o Opachi, que Opachi resolve. Eu pedi umas coisas na farmácia. Oi, Kiara, esqueci minha carteira. E não mande mais torpedos para o Raja. Seu Opachi, esse é o Lucas, namorado da Duda. Ah, tia. O pai do menino. Namastê. Namastê. Eu vou pegar minha carteira. Lucas. 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 O que que isso quer dizer, Duda? Esse homem é o pai do... Ele é o avô do Tony. É isso. Eu percebi. Ele veio aqui só para conversar. Conversar? É. Ele quer saber do fato de você ter registrado o Tony. Na verdade, ele quer guardar uma cópia do registro com ele. Conversar o quê, Duda? O registro já foi feito. Lucas, eu também não sei. Duda que você não mandou uma cópia do documento para ele. Era a primeira coisa que você tinha que ter feito. Peraí. Você está achando que ele está aqui a meu convite? Que eu chamei ele? É isso? Não. Eu só não entendi por que eu não fui avisado dessa visita. Lucas. Por que eu fui excluído, como se eu não tivesse nada a ver com esse assunto? Não é verdade. Não fala uma coisa dessa porque não é verdade. Você sabe que não é verdade. Foi por isso que você disse que ia chegar cedo no centro estético? Para que eu não viesse? Para que eu não visse? O que é isso? Eu ia sair cedo, assim? Aquela que me obrigou a ficar aqui para conversar com ele. Mas você sabia que ele vinha. Sabia. Mas eu juro para você, Lucas. Era a última coisa que eu queria na minha vida. Era ter que olhar para esse homem. Era ter que escutar a voz dele. Eu preciso ir. Lucas, espera. Lucas. Duda. Eu não gosto de enganos e nem de subterfúgios. Eu tenho sido muito claro. E muito leal com você. Eu também tenho sido com você. A gente fala depois. Lucas. Eu não quero que você saia assim. Me espera. Eu tenho trabalho agora. Eu tenho paciente me esperando. Me escuta. Lucas. 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 Duda. Escuta. Eu gostava de falar com o rapaz para dizer a ele que se ele precisa de alguma ajuda para criar a criança. Eu queria dizer isso. Se ele precisar para falar comigo. Seu pastor, por favor. É melhor não falar mais nada. Não sei se... Olha, eu não devia ter marcado esse encontro aqui em casa. Foi um erro, viu, seu pastor? Não, mas deixa eu explicar por quê. Eu defendo minha família, mas eu não desamparo a criança, é? Não desamparo. Espera, Lucas. Espera. O senhor quer outro chá, seu Apache? Não, não, não. Obrigado. Já. Outra vez não, seu Apache. O senhor não vai conseguir estragar o meu casamento. Outra vez não. Relax, relax. Relax, relax. Desculpe, desculpe. O que foi que eu fiz? O que ela está falando? O que eu estou falando? Duda. É que o senhor mais uma... Duda, duda. Duda, dessa vez a culpa não é dele. O que foi? Camila, você vai ver como é bonita chorar nesse filme. O que é meu sogro dela? O que é meu sogro dela? O que é meu sogro dela? É um verdadeiro deus? Eu não sei quem é. Não conhece? Não. Como não conhece? Marido, Camila diz que nunca nem ouviu falar em Amitabachá. É verdade, mãe. No ocidente, eles não conhecem os nossos atores. É Amitabachá? Eu não sei, mas eu nem sabia que ele existia. Eu conheço o Johnny Depp. É diferente, Camila. Em Hollywood, você encontra atores. Então? Então que em Hollywood, atores nem sempre são meramente atores. Alguns são considerados deuses. A relação com o público é bastante diferente. Amitabachá é um exemplo. É o que eu estou dizendo, Camila. Não é só um ator. A área é uma divindade. Tickets. Vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.